Sextou, rapaziada, sextou. Enquanto esse nosso canal ainda está aqui, a gente vai tocando essa bola um pouquinho mais pra frente. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a prisão de um dos maiores canalhas e vagabundos desse país que ocorreu na manhã de hoje. O tal do leão conservador acabou indo pra jaula, meu irmão. Meteu uma braba esses dias aí e a hora que a polícia chegou lá na casa dele, aqui, ó, tocou cornetinha com o bizuinho. Maravilha. Antes da gente falar sobre isso, eu quero só comunicá-los e convidá-los, porque hoje à noite, às 20 horas, vou fazer uma live sensacional lá no Instagram, tá? O bicho vai pegar live daquele nosso jeito, né, meu irmão? Metralhadora de verdade na mão, disparando em todo mundo, descendo o cacete quem merece. E fazendo muita gente chorar. Então, convido vocês a me seguirem lá no Instagram, arroba Brigadeiro MMA. Se você esquecer, não tem problema. Vou deixar o Instagram aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. Então, pode assistir o vídeo tranquilamente. Se você tem problema de memória, não tem problema. Acabou o vídeo, vê ali meu Instagram. Me segue lá, arroba Brigadeiro MMA. E às 20 horas, coloca pra despertar no teu celular. Vamos lá e participar de uma live sensacional, tá bom? Bom, hoje de manhã me remeteu aos tempos, né, quando existia um pingo de esperança de um país melhor. Quando a Operação Lava Jato estava atuante e todo dia a gente acordava com a prisão de algum político vagabundo. Depois, o senhor Jair Bolsonaro assumiu a presidência, aparelhou as instituições, colocou o senhor Augusto Aras, petista de carteirinha e inimigo morro da Operação Lava Jato, para chefiar o Ministério Público. A gente viu o fim da Operação Lava Jato e o fim desses tempos sensacionais onde políticos vagabundos iam pra cadeia. Mas hoje, eis que, numa exceção à regra, no presente momento, a gente teve esse prazer de ver um dos maiores vagabundos, um dos políticos mais corruptos desse país, indo pra cadeia, que é o senhor Roberto Jefferson. Esse canalha vagabundo que esteve presente em quase todos os escândalos de corrupção das últimas décadas que rolaram em Brasília, ele estava presente. E que, né, se fosse um país sério, ele estaria confinado numa cela, vendo o sol quadrado e cagando num buraco, até os últimos dias da sua vida. Mas como essa porra aqui é Brasil, né, inclusive hoje, na hora que eu acordei, eu recebi a ligação de um amigo, e no meio do papo ele falou, porra, Brigadeiro, eu nem tinha visto a notícia ainda, ele falou, porra, você viu que o Roberto Jefferson foi preso ainda há pouco? A minha reação foi a seguinte, eu falei, porra, compaio, não era nem pra ele estar solto, porra, né? Mas é isso aí, num país sério, ele realmente não estaria solto. Ele já participou de tanto escândalo de corrupção, só que não, essa porra aqui é Brasil, meu irmão. Então ele não só está solto, como está participando ativamente da política, sendo inclusive presidente de um grande partido político, porra de maluco, compaio. E ainda conseguiu ser abraçado pelo movimento bolsonarista, que o colocou como ícone do conservadorismo. Olha só, um cara que participou de quase todos os esquemas de corrupção das últimas décadas, é o leão conservador aos olhos do movimento bolsonarista. Isso já mostra muito bem a completa degeneração moral dessa gente, né? Um conservador de verdade. Não consegue olhar pra cara do Roberto Jefferson e não ter vontade de dar-lhe uma fritada na fusela. Não tem como, não tem como. E hoje, inclusive, vou até abrir um parênteses aqui, o senhor Eduardo Bananinha estava lá no Twitter de manhã, né, meu irmão? Injuriado, revoltado com a prisão do Roberto Jefferson. Botou lá um textão contra a prisão do Roberto Jefferson e terminou levantando a hashtag Roberto Jefferson Livre. É uma porra dessa. Que mudança, hein, Bananinha? Ô, Bananinha! Que mudança, hein, cumpadre? Quem dizia que gostava de ver político corrupto preso, hein? Pô, que mudança, hein? Levantando até a hashtag pra soltar vagabundo. Maravilha. Tá certo que o Bananinha tem uma dívida com o Roberto Jefferson, né? Pode ser que você que tá assistindo não saiba, mas o fato é que Bananinha, durante um bom tempo, foi funcionário fantasma do Roberto Jefferson. Na época que ele fazia faculdade, ele tava cursando faculdade no Rio de Janeiro, porém, empregado lá no gabinete de Brasília do Roberto Jefferson. Funcionário fantasma, né, meu irmão? Ganhando dinheiro do povo botando no bolso pra não trabalhar. Normal, né? Normal. Conservadorismo. Isso aí é conservadorismo, entendeu? E aí ele usava esse dinheiro provavelmente pra curtir as noitadas numa boate que tinha ali perto da casa dele em Vila Isabel, chamada, se eu não me engano, Raio de Sol, que era uma delícia, inclusive. Eu, na época de solteiro, papai, não queria nem saber quem tinha jogado água. Eu só vinha passando rodo. Inclusive, acho que é por isso que o Bananinha tem um pé atrás comigo ali, porque eu devo ter dado muita pedrada nas pombinhas dele lá, sabia? Ei, Bananinha, deve ter um negocinho na tua cabeça aí que foi eu coloquei, irmão. Tenho quase certeza absoluta. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos tocar pra frente, porque essa não é a tônica do vídeo. Bom, Roberto Jefferson, esses últimos dias, tava metendo uma marra, meu irmão. Inclusive, soltou um vídeo aí. Meu irmão, ele tá soltando vídeo. Meu irmão, eu acho que ele chegou numa idade que o cara não tem mais o senso do ridículo, o cara vai perdendo a noção das porras. E no caso dele, que nunca teve princípios, visto que já se envolveu em diversos esquemas de corrupção, e além de corrupto, ainda é X9. Ele é vagabundo duas vezes. É corrupto e X9, que participou de várias mutretas e na hora que a polícia pegava, e aí, meu irmão, ele se mijava todo e entregava todo mundo que tava na mutreta com ele. Então é corrupto e X9. Vagabundo duas vezes. Mas essa falta de cabresto moral associada à demência que tá cometendo esse cidadão, tá fazendo ele fazer uns vídeos ridículos, soltar um vídeo com as armas assim, dizendo que ia fazer, que ia invadir o STF, que não sei o quê, que ia pegar o Alexandre de Moraes, que ia não sei o quê. Aí o último agora, ele fez um negócio, rufem os tambores, estão ouvindo rufar dos tambores, não vai ter eleição ano que vem, que pipipi, meter na brapa, meu irmão, como se ele fosse, sei lá, bicho, o exterminador do futuro, alguma porra assim. Não passa de um vagabundo, carcomido, sem vergonha, que não aguenta um tapa na moleira. Mas aí meteu uma braba e hoje a polícia chegou na casa dele, como todo bom brabo de internet, na hora que viu a realidade aqui, inclusive a filha dele também tava presa um tempo atrás, ficou um tempão garrada também. Corre nas veias, entendeu? Eu acho que a canalice, a desonestidade, a vagabundagem, nesse caso aí, ela é hereditária, congênita, né? Só pode ser, bicho. Só pode ter um caráter genético nessa porra, porque vai... Vou descontar o negócio. Mas aí, leão conservador, vale lembrar, né, que o Roberto Jefferson, coisa de umas semanas atrás, ele tava numa manifestação pró-governo, discursando pra militância bolsonarista, que o ovacionava, né? Ele falava um negócio lá no carro de som e a militar, junto com o Carla Zambelli, junto com essa rapaziadinha, né? Rapaziada conservador, de direita, direita. E aí o pessoal... Leão, conservador aí desceu, foi abraçada, as pessoas... Te amo, Roberto Jefferson. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Um cara que... Que para pra olhar esse maluco e que não seja pra dar uma fritada, não merece qualquer tipo de respeito. Se você pegar o nome Roberto Jefferson, corrupção, e botar no Google, papai, você tem aí o artigo pra ler uns 15 anos direto. É muito vagabundo. Não é pouco vagabundo, não é muito vagabundo. Muito vagabundo. E esse, é hoje um dos ícones do movimento bolsonarista. É um dos caras que articula politicamente em prol de Jair Bolsonaro. Cara, é muito triste ver o que... Que tudo aquilo que a gente lutava em 2018 se tornou uma junção de centrão, de corruptos diversos, de total e ampla ausência de propostas no campo liberal. Ou seja, todas aquelas promessas se desintegraram. Se desintegraram. E pior do que se desintegrarem. As ações que nós vemos hoje são no sentido contrário do que foi prometido. recriação de ministérios. porra, meu irmão, eu vou te falar um negócio, bicho. Mas, frente a toda essa desilusão, volta e meia, a gente tem um gostinho, né? uma coisinha gostosa pra degustar, que é ver um cretino, um vagabundo, um velho, pilantra, sem vergonha desse, e cagar no buraco de novo. É bom demais, meu irmão. É bom demais. Lê é um conservador aqui, ó. Foi pra jáula, rapaziada. Aguardo vocês hoje às 20 horas no Instagram pra gente descer o aço em todo mundo. Arroba Brigadeiro MMA, me segue lá. O Instagram é mais casca grossa do planeta. Grande abraço, suiôs.